Salve galera, beleza? Canal Tech Tutorial trazendo aqui mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos mostrar como salvar fotos no Google. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo de como salvar fotos aí de você não perder nenhum dos seus arquivos. Fotos e vídeos, beleza galera? Mas antes eu quero pedir com humildade aqui, beleza galera? O seu like e o seu joia para nos ajudar, porque o seu like e o seu joia é muito, muito, muito importante, beleza? Então, na humildade, se você puder nos ajudar deixando o seu like aí, a gente agradece mesmo, beleza galera? E também quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica no botão inscrever-se, porque nós temos vídeos novos todos os dias para vocês, tá bom? Também ative o sino das notificações para você ser notificado assim que nós postarmos vídeos, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos te responder, beleza? A primeira coisa que você está fazendo é que você vai precisar desse aplicativo aqui, tá? O Google Fotos, tá? Se você não tiver instalado o seu celular, você precisa instalar. Para mim está escrito atualizar, porque eu já tenho o N aqui no meu dispositivo, mas para você vai ter escrito em instalar. Você vai estar instalando o N aí, tá? E eu vou estar pegando uma foto aqui da minha galeria. Por exemplo, tem essa foto aqui que eu queria salvar, tá? Que eu vou salvar lá no Google Fotos. Eu vou lá, clico em cima da imagem, vai aparecer essa engrenagem de compartilhar, tá? Quando eu clicar aqui nesse botão compartilhar, vai abrir todas essas opções, tá bom? Se você tiver mais aplicativos aí, pode ser que apareça mais, tá? Você vem aqui e clica, fazer o upload no Fotos. Quando você clicar aqui, vai aparecer a foto, tá? E aqui embaixo vai aparecer a opção, fazer o upload. É só você clicar aqui e já vai estar fazendo o upload de fotos. Beleza, galera? Bom, é assim que se faz o upload aí, você salva uma foto ou um vídeo, tá bom? Por exemplo, aqui é a página inicial do Google Fotos, beleza? Tem todas as fotos que você tirou hoje, beleza? Tem algumas fotos aqui, tá? Aí você vem e clica aqui em cima nessas três barrinhas, vai abrir essas opções. Você vem nessa opção configurações, tá? Barrinha, configurações. E aí, você vem nessa primeira opção, backup e sincronização, tá bom? Clica nela. E se tiver assim, ó, backup e sincronização desativado, você tem que ativar, tá? Você vem, clica nele e deixa ativado e já vai abrir essa opção. Por quê? Porque assim as suas fotos e vídeos já vão ser salvas automaticamente, tá bom? Assim que você tirar uma foto no seu dispositivo, você fazer um vídeo no seu dispositivo, ele já vai ficar salvo aqui na nuvem do Google Fotos. Beleza, galera? Então, não se esqueça de ativar. Tem que estar ativada aqui essa opção backup e sincronização. Beleza? Outra opção importante é essa aqui, ó. Fazer backup das pastas do dispositivo, você clica nela, nessa opção aqui, tá? E aí, ó, você também vai poder estar fazendo backup de fotos e vídeos do WhatsApp e de outras pastas do seu dispositivo, de outros álbuns. Olha que sensacional, galera. Então, se eu clicar aqui, ó, no WhatsApp, imagens, todas as imagens e vídeos do WhatsApp vão ser salvas todas as vezes que eu receber. Beleza, galera? O dispositivo, o Google Fotos já vai salvar automaticamente. Beleza? Só você, se você quiser salvar fotos do WhatsApp, é só você marcar essa opção. Outro detalhe também é aqui embaixo, tá? Você vai rolar a página, tá? E aqui, ó, backup com dados da rede celular, deixa desmarcado, tá? Porque senão, toda vez que ele for fazer um backup de alguma foto, algum vídeo do seu celular, ele vai consumir os seus dados móveis, tá? Vai consumir os seus créditos. Então, você vem e deixa desmarcado, tá bom? A não ser que você não use Wi-Fi, tá? Você só usa dados móveis, aí você deixa marcado. Mas, caso não, tá? Você deixa essa opção desmarcada. Beleza, galera? É assim que se salva fotos no Google Fotos, beleza? Muito simples, muito fácil, tá? Salva fotos e vídeos aí no automático. Muito simples, beleza, galera? Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, na humildade, deixa o seu like para nos ajudar. Se esse vídeo te ajudou, se essas informações te ajudou, beleza? Se você também é novo por aqui, quero te pedir para se inscrever no nosso canal. Que nós temos vídeos novos todos os dias. E ative o sino para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais com os seus amigos, tá bom? Porque esse vídeo aí vai ajudar muita gente. Muita gente não sabe, tá? Por incrível que pareça, esse vídeo pode ajudar muita gente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.